Gente, nós precisamos falar um pouco sobre a mentira. A Bíblia diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. É uma citação bíblica. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Eu estou citando isso porque hoje eu preciso falar, e eu estou falando aqui perto da minha santa, da Nossa Senhora. Preciso falar de um mentiroso que não perde a oportunidade de mentir e quando mente está tentando criar problemas para alguém. Eu nunca vi tanta mentira. Ontem eu estava vendo o podcast do Igor, onde o Lula teve só, no tempo real, 1 milhão e 600 mil visualizações. No tempo real, ao vivo. Só que depois isso cresceu. A meia-noite já estava em 8 milhões. Hoje deve ter ultrapassado a casa dos 10 milhões. Ou seja, muito mais visualização do que quando o genocida pedófilo, quando esteve lá, a situação era bem menor. Era bem menor o quadro. Ele se desesperou. Mas o que eu achei mais importante nesse debate, além de todas as colocações, de uma pessoa que é inteligente, o Lula é um cara extremamente inteligente, e que está exatamente criando todas as condições para ajudar o Brasil depois das eleições, quando for eleito presidente. Mas ele salientou essa questão da mentira, certo? A mentira é deslavada. Eu estava vendo o programa eleitoral dele, também se mente, mente ele, mente o taxista. O taxista é aquele carioca que o paulista estava querendo eleger governador. Negócio absurdo. Essa já é uma mentira também. Mas um outro tipo de mentira, né? Ele se coloca como se fosse paulista, quando na verdade ele é um carioca ligado às questões lá do Rio de Janeiro, nunca para São Paulo. Empurraram o cara aqui em São Paulo e aí se vai ver o governador, tá bom. Governador de São Paulo é o Haddad, que é paulista, certo? Mas as mentiras que foram colocadas pelo Lula ontem, realmente são estarecedoras. Elas começaram em 2018, certo? Com aquela história da mamadeira de piroca, que eles inventam que a mamadeira de piroca ia ser utilizada nas escolas. É uma loucura. Eles falam de uma Ferrari de ouro que o filho do Lula tem. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nessa história de Ferrari de ouro? Eles falam, aquela mulher, outra mentirosa, que inventou que viu o Cristo numa goiabeira, a Damares, é. E que agora ela está tentando modificar aquele quadro criado pelo Bolsonaro. Foi ele que disse, não foi fake ali, não é mentira. Porque ele disse, ele declarou aquela história de buscar as menininhas de 13, 14, 15 anos que estavam na esquina e ele ficou interessado nelas. Sentiu assim aquele afeto, aquela vontade e conversou com as meninas e entrou na casa das meninas e depois disse que viu um monte de meninas. Deve ter ficado doido. Porque ele é maluco mesmo, entendeu? Aí depois que viu que o negócio se engrossou para ele, ele tentou fazer uma live de madrugada para tentar corrigir. E depois botou a Michet, certo? E botou a Damares, as duas, para ir buscar as meninas ou elanas, para tentar consertar a coisa. Não conserta. Mas voltando ao capítulo da mentira, ele disse que a Universidade Luiz de Queiroz, em Peracicaba, que é uma grande universidade bonita, tá? Eles falaram que era a casa, que pertencia ao filho do Lula. É. Ou seja, eles criam uma série de mentiras, uma atrás da outra, para tentar conturbar a cabeça do cara que não tem as informações que nós temos. Eu acho que nunca vai enganar a mim. Mas engana as pessoas mais incautas, as pessoas que não têm muita compreensão das coisas. E termina acreditando, acreditando que a terra é plana, acreditando que o cara vira jacaré se tomasse a vacina. Foi o que ele disse, certo? Porque é outra loucura. No episódio da vacina, ele mentiu. Ele mente todos os dias, mas mente descaradamente. Eu nunca vi coisa igual. E eu fico pensando, porque eu conheço algumas pessoas, eu me lembro de uma, que eu nem quero falar o nome, porque é desagradável, uma moça até que eu ajudei muito, certo? Que quando ela me via, ela falou, não, ele parecia o da Maris, ou parecia um demônio, falando comigo assim, esbravejando com aquela cara terrível. Para dizer que ele é o gênio, ele é o cara santo, ele é o santo. Como é que você pode, desculpe, mas como é que pode chamar santo uma figura nefasta que cria tanta confusão? Tanta. É um dia atrás do outro, entendeu? Ele falou que o nordestino era ignorante, que o nordestino deveria comer capim. Aí, depois que ele percebeu que o negócio entrou sobre ele, ah, o nordestino, eu fiz isso. Aí, ele mente, dizendo que fez a transposição do Rio de São Francisco. O nordestino sabe que isso não é verdade. A transposição, 98%, foi feita 96%, sei lá. É, foi feita por Lula. Aí, sobrou um pedaço para fazer, ele fez, ele disse, levei água para o nordeste. O nordestino já estava sendo banhado de água. Oh, o que é isso? Mas ele mente, ele vai mentindo. E, descaradamente, é uma coisa maluca. E aquela mulher que me agrediu, não, tudo que ele fala é verdade. Verdade aonde? Veja que eu estou falando isso diante da santa, diante da imagem da Nossa Senhora. E ela sabe muito bem que tudo que ele fala é mentira. Eu até, nesse instante, faço um apego. Por favor, por gentileza, minha santa, ajude o Brasil. Morte ao povo, morte ao povo brasileiro. Entendeu que nós temos que sair deste sufoco, sair dessa situação dolorosa. O Brasil não pode conviver mais com uma situação como essa. Concorda? Lógico que concorda. É uma situação dolorosa. É a situação mentira, de calúnia, de formação. É a perseguição contra as mulheres. E a Nossa Senhora é mulher. Foi mulher, certo? Mas ele é contra também. Ele agride as mulheres. Ele agride os negros. Ele agride os nordestinos. E o pior é que ele agride os negros. Depois põe um negro próximo dele para fazer um trabalho. Para dar a impressão que ele é ligado, que ele tem ligado. Não tem. Ele é preconceituoso. Ele é racista. Ele é homofóbico. Tudo isso é. E você? Aí eu fico pensando com os meus botões. Você que é evangélico. Você pode aceitar um homem que fala só mentiras? Quando a Bíblia diz, a Bíblia condena um mentiroso? Não. Não pode. Não dá. Entende? Por isso é que eu digo sempre. Nós... Ah, ontem o podcast foi falando sensacional. O Lula deu uma lição. Mostrou o trabalho que ele fez, tirando 40 milhões da linha da miséria, criando 19 faculdades. E quando ele pergunta quantas faculdades você fez, ele fica quieto, ele dizia um assunto. Porque ele não fez nada. Não construiu nada. Ele só construiu desastre. Ele só destruiu a floresta. Tudo. E vocês querem que esse cara... Não. Não dá. Não dá. Por isso é que eu fiz o apelo à Nossa Senhora para nos ajudar a tirar do caminho do Brasil essa figura nefasta. Essa figura que mente. E a senhora não gosta de mentiroso. A senhora não gosta do mentiroso. Certo? E é por isso que nesse instante, respeitosamente, eu peço. Ajude o Brasil a sair dessa enroscada. Três anos de sofrimento. Quase quatro anos de sofrimento. Precisamos mudar tudo isso. E mudar com a certeza de que o Brasil será outro a partir de novembro. O Brasil terá mais alegria. Terá mais satisfação. A verdade vai imperar. Um grande abraço a todos e vamos votar, minha gente. Votar. Não se esqueça. É importante votar. E vamos resgatar esta bandeira que é nossa. É do povo brasileiro. Essa bandeira não é de uma quadrilha, não. É do povo. O povo é dono desses símbolos sagrados. Certo? E não adianta ficar atrás de religiosos, porque religiosos somos nós. Certo? Um grande abraço a todos e vamos em frente, porque a vitória é nossa, tenho certeza. Ontem nós vimos isso no podcast do Igor. Ele até no começo, eu não sei, eu acho que ele... Bom, é um cara de direito. Mas ele tem um direito, ele tem que ter direito. Mas mesmo sendo direita, ele não concorda, aceita isso com o cara. Um grande abraço a todos.